Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar o dia hoje falando de saúde, porque eu tenho certeza que você joga as sementes do mamão no lixo. Tô mentindo? Conta pra mim nos comentários se você joga ou não esta semente poderosa no lixo. Gente, não faz isso, pois ela tem aí vários benefícios que pode te ajudar. O mamão é uma fruta deliciosa e as suas sementes também podem trazer saúde ao seu corpo. Um benefício interessante é para combater a constipação. Por conter uma enorme quantidade de fibras em sua composição, a semente de mamão é conhecida por ter aí uma potente ação no combate à constipação. Ela promove o funcionamento intestinal. Assim, previne a prisão de ventre e até mesmo aquele inchaço estomacal que todo mundo conhece e não gosta de ter. Além disso, essa semente poderosa ainda pode fortalecer a sua imunidade. Várias de suas substâncias, especialmente a carpaína, possuem uma ação anti-inflamatória, o que ajuda a prevenir doenças, desde resfriados até doenças bem sérias como Alzheimer. Pois o estresse oxidativo, provocado pela ação de radicais livres no corpo, é prevenido. Além disso, o processo de cicatrização é acelerado e a imunidade facilita aí, além de promover a desintoxicação do seu organismo, deixando aí seu organismo limpinho devido ao uso dessas sementes. Mas ela também tem a função de proteger a saúde dos seus olhos e até mesmo da sua pele. A semente de mamão é repleta de vitaminas, especialmente vitamina A e C, ambas diretamente ligadas à saúde tanto dos olhos quanto da pele. Sendo assim, o consumo desta semente de mamão está muito relacionada à melhor aparência, firmeza, jovialidade da sua pele. Além de proteger, é claro, a saúde dos seus olhos. Também contém grande quantidade de betacaroteno, que é um antioxidante que beneficia a aparência do cabelo, além de ajudar também na prevenção de muitas doenças. Além de tudo isso, ainda pode também proteger o seu coração. As sementes estão repletas de minerais importantes, como o potássio. Esse mineral, ele é essencial para a saúde cardiovascular e para o fortalecimento dos seus ossos. Além também de aliviar dores no corpo e proteger o sistema nervoso, sendo também bastante recomendado para quem tem aí pressão alta Para utilizar as sementes, você precisa retirá-las e colocar em um pano de pratos limpo. Deixe elas aí secando em algum local que tenha sombra. Deve demorar mais ou menos cinco dias para que fique parecendo aquelas pimentas do reino. Quando ela estiver durinha daquela forma, você vai triturar no liquidificador e fazer a farinha. Você pode usar uma colher de café por dia dessa farinha em sucos, shakes e até mesmo saladas. Gostou da nossa dica? Uma dica útil, não deixe essa semente secar no sol, tem que secar na sombra.